Fala galera, tudo certo com vocês? Tô aqui todo vibes tropical, enxergando vocês todos amarelos neste momento O que eu fiz de hoje é pra falar sobre cheiros, cheiros de verão Trouxe 10 queridinhos, 10 perfumes favoritos pra usar no verão Pra compartilhar com vocês, então eu quero falar um pouco sobre cada fragrância Tem de todos os preços, então tem vários perfumes legais E eu quero dividir todos com vocês nesse vídeo, então vamo lá, vem comigo Pronto, tirei meu óculos pra poder enxergar vocês direitinho E é o seguinte, gente, antes de continuar esse vídeo, antes de começar a falar pra vocês sobre os perfumes Se você ainda não tá inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo Pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no estilo bifásico Vira e mexe, tem vídeo por aqui quase todos os dias, né? A gente tenta manter uma programação, mas não tem jeito, gente Eu fico ansioso, eu gosto de estar aqui com vocês todos os dias Então ó, eu me mato, mas eu tento estar o mais próximo possível Tamo junto Então, clica aqui ó, e se inscreve Ativa as notificações E claro, já dá surra de like, já deixa vários joinhas aí Todo mundo dando joinha Pra eu saber que vocês gostam dos meus vídeos Pra ajudar na divulgação e a gente crescer juntinho E agora sim, vamo começar a falar dos perfumes? Vem comigo! Bom, eu selecionei 10 perfumes pra mostrar pra vocês Tem perfumes de várias marcas Tem alguma coisinha de nacional Mas eu tentei pegar a maior parte dos perfumes Mesmo os que são importados, com um preço bem bacana Então, todos que eu puder indicar pra vocês onde comprar Eu deixo aqui embaixo, no box de informações E também no post lá do blog, tá bom? Então eu vou falar pra vocês sobre os perfumes aleatoriamente Não é, ah, eu gosto mais desse e menos desse Não, é aleatório Eu vou pegando aqui na minha frente e vou falando pra vocês Vamos começar Gente, o primeiro que eu quero falar pra vocês é este perfume aqui, ó O Fleur de Os Mantos, da Roger Galet Infelizmente a Roger Galet encerrou as operações aqui no Brasil A marca foi embora É uma marca francesa que era administrada pela L'Oreal aqui no Brasil E eu fiquei muito, muito, muito chateado quando ela foi embora Porque é uma marca que eu gosto muito Eu amo os sabonetes da marca Inclusive agora em Paris eu queria ter comprado E eu acabei esquecendo, não fui na farmácia comprar Porque aqui a gente não encontra mais E são produtos muito bons Os cremes são muito bons E esse perfume aqui é o meu queridinho da marca Eles tem várias fragrâncias Mas essa aqui é tipo o meu cheirinho de verão, sabe? Tanto que antes de encerrar a operação Eu ganhei esse aqui do pessoal da L'Oreal Bruninha Caput, maravilhosa E eu economizo, assim, sabe? Eu uso de vez em quando no verão Porque é um perfume muito, muito, muito gostoso Ele é bem leve, assim, bem fresco Ele é um pouco mais adocicado Ele tem um fundo mais floral, digamos assim É um perfume unissex E eu gosto demais dele Tipo, é o meu cheirinho de verão, assim, oficial, sabe? É um cheiro agradável É um cheiro gostoso pra usar nos dias mais quentes Eu geralmente procuro perfumes mais cítricos Mais verdes, digamos assim Vocês vão ver até que é um padrão de cor Quase todos têm essa tonalidade mais pro verde Pro amarelo E eu gosto mais desse tipo de perfume no verão Então, eles todos são mais leves São mais, como eu diria Mais tropicais, assim, sabe? E esse aqui é o meu queridinho Eu gosto demais dele Infelizmente não tem aqui no Brasil Mas quem estiver viajando Você encontra fácil pelo mundo afora Roger Galê tá em todos os lugares Eu não vejo muito Roger Galê nos Estados Unidos Mas na Europa, em todos os países, eu já vi E o preço é bem bom Outra marca pra mim que faz perfumes excelentes pro verão É a L'Occitane E eu tenho quatro perfumes aqui Porém, dois deles são na mesma categoria São no mesmo número Que é essa linha Cedrá da L'Occitane em Provence Então eu tenho esses dois Esse aqui é o Cedrá Eau de Toilette E esse aqui é o Cedrá L'Homme Cologne Cedrá Então, os dois são praticamente da mesma linha Só que eu acho esse aqui ainda mais fresco Mais gostoso Porque esse aqui, ele é um fresco Mas ele é um fresco forte, sabe? Ele tem bastante características Tem bastante personalidade Então, é um perfume super gostoso É bem fresco Ele tem um cheirinho de mato, assim, sabe? Mas é um mato bem aromático Ai, sério, é muito gostoso Tem um fundinho cítrico também E esse aqui, ele já tem uma pegada mais... Ah, como é que eu vou explicar? Mais amadeirado Ele tem um fundo mais amadeirado É muito gostoso Eles dois são muito bons Por isso que eu coloquei eles na mesma categoria aqui Né? Na mesma posição Porque eles são da mesma família E são bem diferentes, assim, os cheiros Mas são dois perfumes muito gostosos E eu gosto muito dos perfumes da Lostane Pro verão O terceiro é esse aqui Que eu descobri agora no Réveillon Ele tava na minha caixa de recebidos Eu já fiz post sobre ele no blog Se chama Eau de Quatre Velours Eau de Quatre Velours Que é Água de Quatro Ladrões Sim, é um nome super engraçado Eu fui descobrir, eu botei na tradição Falei, gente, como assim? O perfume se chama Água de Quatro Ladrões Mas é um cheiro muito diferente Eu amo perfumes diferentes Ele é muito gostoso Ele tem um fundinho, assim, mais amadeirado Ele é bastante aromático É... tem um cheiro bem característico, assim Um... predominante, digamos assim Mas que na pele fica super suave É bem a cara do verão Eu tô apaixonado por ele Tanto que, tipo, eu acabei de usar E já desceu um dedo É o perfume que eu tô hoje, inclusive Ah, ele é muito gostoso A saída dele é boa O fundo dele é gostoso Enfim, sério, eu tô apaixonado Porém, gente, eu não achei ele no site da L'Occitane Aqui no Brasil Eu não sei se ele veio e foi embora Tipo, não ficou pra vender Não sei o que aconteceu Ele é da linha dos clássicos da L'Occitane E aqui no Brasil não tem no site Eu não sei nas lojas Mas no site eu não encontrei Mas é um perfume muito gostoso O nacional também é da L'Occitane Porém, é da L'Occitane Brasil Que é produzido aqui no Brasil São todos ingredientes nacionais É... os preços são bem bons E eu escolhi esse aqui Que é o Araucária É muito gostoso também É um perfume bem... Matinho, digamos assim É muito fresco É tipo aquele cheirinho gostoso de banho, sabe? Sabe quando você tá na praia Que você sai do banho Aí você tá, tipo, já com calor e tal Você quer só uma coisa fresca Aí você joga um perfuminho assim Cara, é tudo de bom nessa vida Aí você fica aquele cheirinho fresco de banho tomado E o Araucária é exatamente isso Vocês veem que, tipo, é um padrão, né, gente? Eles todos têm a mesma vibe A mesma cor Porque eles são os perfumes que eu amo pro verão Eles são suaves, são gostosos Eu amo, gente, sério Continuando nos verdes United Dreams Esse perfuminho aqui da Benetton Esse aqui é o Be Strong Também é o verdinho Que é muito fresquinho Esse perfume eu tenho, tipo Essa linha inteira, né, da Benetton Eu tenho um amor muito grande Porque eu fui pro lançamento deles em Nova York e tal Então eu tenho, tipo, um apego com essa linha da Benetton E o Be Strong, pra mim, tipo, pro verão Ele é muito gostoso Ele tem uma fixação boa É um perfume com um preço super bom Se eles encontram na Sephora Vou deixar o link aqui embaixo E é um preço muito, muito bom Ele tem... quantos ml, gente? Eu acho que é 100 ml E o preço é excelente, assim, sabe? Então, tem outros Tem o Be Strong, tem o Be High Be... Ih, gente, tô com um probleminha Mas, enfim, são quatro Mas, pro verão, eu acho que esse aqui O Be Strong é o mais gostoso Disparado, assim Gosto muito dele Agora, já vai começando a ficar um pouquinho mais caro, tá? Mas tudo parcela Tudo dá, assim, um jeito nessa vida Mas eu não podia, né Chegar aqui e ser falsa lá Não, eu não gosto porque é um perfume caro Eles são perfumes deliciosos E eu vou começar falando pra vocês sobre esse aqui Que é o Le Kenzo Aquadizia Que é um perfume da Kenzo Que eu conheci esse ano Que é muito gostoso Ele é fresquinho também, sabe? É bem a vibe do verão Eu gosto muito da Kenzo Eu conheci os perfumistas femininos Não tinha tido contato, assim, com o perfume masculino Eu recebi esse aqui, acho que no Hot Now da Sephora E me apaixonei Tipo, já usei bastante também É um perfume muito gostoso agora Pros dias mais quentes Ele é suave, mas ao mesmo tempo ele tem uma presença Então vale super a pena conhecer Outra opção muito legal É esse Hugo Boss Pratinha Eu não sei se ele tem um nome Eu tenho o preto dele Mas o cheiro é diferente E eu acho que esse prato Ele tem uma pegada muito mais verão Ele tem um fundo mais amadeirado Uma coisa mais fresca Então também é uma opção bacana Eu não sei dizer pra vocês Qual é o nome específico Porque ele tá assim Só, tá escrito Hugo Boss Eu sei que eu tenho o preto Nessa mesma embalagem Então provavelmente ele tem versões diferentes Se eu encontrar no site da Sephora Especificado Eu deixo o link aqui embaixo Mas é um perfume também muito gostoso Que em breve eu preciso fazer resenha pra vocês Vocês viram como todos eles seguem mais ou menos um padrão Ou a embalagem é clássica Com líquido verdinho e tals Ou eles são pratas Eles são todos mais ou menos da mesma vibe E aí agora, amores Nós vamos pro meu top 3 Agora sim é um top 3 Tipo, meus queridinhos ever Um eu descobri agora O outro eu já tô usando desde o meio do ano Tá apaixonado E o outro é da vida Então o primeiro deles é esse aqui O Dolce & Gabbana Light Blue masculino Esse é o Unintense E gente Que perfume delicioso Foi esse e aquele da L'Occitane Dos ladrões que eu levei pro Réveillon E esse aqui, tipo, sério Ele é muito gostoso Ele é muito... Ele funciona no inverno também Mas eu acho ele muito a vibe de verão Ele é um... Um cheiro fresco, sabe? Tanto que quando eu recebi o Press Kit Ele veio com uma bolsa de praia Super bonita Da Dolce & Gabbana E, cara, sério Apaixonado por esse perfume Vale muito a pena conhecer Também o link vai tá aqui embaixo É um perfume Que com certeza quando acabar Eu vou comprar de novo Porque ele é muito gostoso Agora Esse aqui, gente É um queridinho já há bastante tempo É um perfume que eu já uso há um tempo Ai, que ele é muito maravilhoso Ele é bem cítrico Esse aqui já é um cheiro mais presente Ele já é mais intenso Eu usaria mais à noite, assim, no verão Se bem que eu não tenho muito disso Eu uso de dia, à noite, enfim Mas é um cheiro mais noite Porém com essa pegada mais tropical Mais cítrica Que é o Alu Home Spot da Chanel Eu já falei dele várias vezes aqui Eu tenho esse grandão Que, tipo, ainda tem bastante Eu já tava considerando agora na viagem Comprar outro nessa última viagem Porque eu não posso viver sem esse perfume Gente, não tem condição de viver sem ele Vocês não tão entendendo Esse perfume é muito Muito, muito maravilhoso Mas prestem bem atenção Se você for comprar esse perfume Porque ele é o Alu Home Sport Tem o Alu Sport Que é o pratinha Eu até tenho ele aqui também E o cheiro é totalmente diferente Esse aqui é bem mais gostoso, tá? Cara, sério É um investimento que vale muito a pena Porque esse perfume é incrível É maravilhoso É tudo de bom na vida E por último Eu recebi esse perfume agora No final do ano passado E já se tornou um queridinho Vocês sabem que eu amo As fragrâncias do Tom Ford Que é Neroli Portofino É esse perfume aqui Que já tem essa embalagem linda Nesse azul com dourado Tom Ford é muso das fragrâncias E aqui está o frasco Também é maravilhoso Ai, gente Vocês não tem noção Do que é esse cheiro É muito gostoso Também é um perfume mais intenso É um perfume exótico Mas que tem muito a vibe do verão Tanto que eu até queria ter levado ele na viagem Falei, não, vai estar inverno Não vou levar ele Vou deixar ele aqui pro verão E cara, essa embalagem Ele é tudo de bom E mais um pouco, cara Se você puder Passar Eu não sei se na loja física da Sephora Já está vendendo Eu acredito que sim E provar Prove É um perfume bem caro O Tom Ford chegou aqui no Brasil Lá fora já é caro Ela chegou aqui no Brasil custando caro Mas é um perfume que vocês não tem noção É muito maravilhoso Vale muito a pena É realmente muito, muito, muito gostoso E eu vou encerrar então esse vídeo Falando sobre ele Ficando aqui grudadinho com ele Queria poder dividir esses cheiros todos com vocês Quem sabe um dia, né A gente vai ter essa tecnologia De dividir cheiro Então enquanto isso não acontece Eu vou até dar uma borrifada aí em vocês Do meu Tom Ford Pra vocês se sentirem perfumados Como eu estou nesse momento Aproveita pra me contar aqui embaixo também Qual é o seu perfume favorito de verão Que eu adoro conhecer perfumes novos Gosto de conhecer fragrâncias Sempre que vocês comentam Quando eu passo num free shop Alguma coisa eu lembro Eu vou lá e fuço E conheço fragrâncias novas Eu adoro Então divide aqui comigo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau